Aê, opa! Sucesso é sua, é sua! Seu cara é comigo! Vamos lá! Quero ver! Sucesso fatal! Pega o telefone e liga pra mim Me diz que tem saudade de não vir mais Sem o meu amor, sem o meu amor Tem um tom confortável no meu coração Quero te falar que a minha louca é paixão Sem amor, é você, amor Só você Se é contigo, barco no teu palco no ar Dá um giro na noite, eu quero te conquistar Se fazer o difícil, não vai adiantar Te dou um beijo na cor que você vai se amarrar Se é contigo, barco no teu palco no ar Dá um giro na noite, eu quero te conquistar Se fazer o difícil, não vai adiantar Te dou um beijo na cor que você vai se amarrar Olhe, olhe nos meus olhos Eu preciso te dizer Que ainda estou apaixonado, querendo você Olhe nos meus olhos Eu preciso te dizer Que ainda estou apaixonado, querendo você Vocês Go! Sim Eu nunca vou guardar no meu coração Quero te falar que a minha louca é paixão Quero te falar que a minha louca é paixão É você, amor É você, amor Só você Se é contigo, barco no teu palco no ar Dá um giro na noite, eu quero te conquistar Se fazer o difícil, não vai adiantar Te dou um beijo na cor que você vai se amarrar Se é contigo, barco no teu palco no ar Dá um giro na noite, eu quero te conquistar Se fazer o difícil, não vai adiantar Te dou um beijo na cor que você vai se amarrar Olhe nos meus olhos Eu preciso te dizer Que ainda estou apaixonado, querendo você Olhe nos meus olhos Eu preciso te dizer Que ainda estou apaixonado, querendo você Olhe nos meus olhos Eu preciso te dizer Que ainda estou apaixonado, querendo você Olhe nos meus olhos Eu preciso te dizer Que ainda estou apaixonado, querendo você Olhe nos meus olhos Olhe nos meus olhos Eu preciso te dizer Que ainda estou apaixonado, querendo você Olhe nos meus olhos Eu preciso te dizer Que ainda estou apaixonado, querendo você Obrigado Obrigado Mais um Mais um Mais um Mais um Silvinho Silvinho Um brilho Um brilho em teu olhar Um brilho em teu olhar Um brilho em teu olhar Pra selar nosso amor E a saudade Saudade Não muda De mansinho Me enche de amor Tira o pé do chão e vem Vamos lá Se não Se não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Se não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão A saudade do caminho Eu preciso de carinho Do caminho Deixi sozinho Não posso suportar A saudade do caminho A saudade do caminho Eu preciso de carinho Do caminho Deixi sozinho Não posso suportar Silvinho Tanta beleza Não Mas o meu coração Não paro de pensar em ti, não paro de pensar em ti Um beijo na boca, um abraço é lá nosso amor Saudade tão louca, de mansinho que enche de amor São vocês!